E essa quadrilha, segundo a polícia, já agia nessa região aproximadamente um ano, dando prejuízo e dor de cabeça para o criador de gado, para aquele cara que mora na casinha dele no interior ali. Capitão Braga, já aqui ao meu lado, ao vivo com a gente. Capitão, uma quadrilha que realmente é responsável por vários furtos e roubos também ali na região. Não é isso? Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, Silvia. Boa noite aos telespectadores. É exatamente isso, viu, Fred Silveira. Nós identificamos essa quadrilha por meio do nosso disco de denúncia, né? Foram nos ofertar essa denúncia acerca desse bando, inclusive reportando um furto que teve recentemente lá de cerca de 30 animais. Pois bem, as equipes deslocaram lá e logo tiveram a informação de que poderia ter a participação do caseiro daquela propriedade rural. Então, numa breve entrevista, ele não só confessou a participação, nessa ocorrência, como também indicou o seu irmão como coautor. Então, nós ofertamos voz de prisão a esse indivíduo, né? E ele indicou ali o transporte, quem fez o transporte, o caminhoneiro que fez o transporte, a remoção desse gado, né? Então, nós fomos até a cidade Aparecida de Goiânia, onde eles estariam abrigados, e conseguimos a prisão desses dois indivíduos. Tanto quem for fazer o furto, bem como quem for fazer o transporte. Esses dois presos, eles indicaram onde esses animais teriam sido deixados. Então, as equipes do batalhão rural foram até aquela propriedade rural, localizada no município de Goianésia, já de posse das informações, e conseguiu ali, além de recuperar praticamente todos os animais subtraídos do proprietário rural, bem como efetuar a prisão de mais um indivíduo envolvido no objeto em questão. Então, nós temos aí um total de cinco presos, né? E 27 cabeças de animais recuperadas. O batalhão rural dando aí a resposta ao produtor rural, cumprindo o seu mistério, ou seja, cumprindo a sua finalidade, a qual foi aí objeto da sua criação, né? Que é levar ao homem do campo a segurança devida para que ele possa exercer com plenitude as suas atividades e levar a paz aí o batalhão rural ao campo do nosso estado. Aí, Silvia, a gente, claro, como o capitão deixou bem claro aqui, né? Dando essa resposta para a sociedade, mas principalmente levando paz para esse morador do campo, né? A gente sempre está mostrando aqui essas apreensões, o trabalho do batalhão rural, e a gente daqui a pouquinho vai voltar mais uma vez, Silvia, para falar daquela apreensão, para mim, uma das maiores do país, onde nós estamos ao vivo aqui no local, no São Judas Tadeu. O capitão vai voltar com a gente também para dar detalhes dessa apreensão que aconteceu agora há pouco aqui na capital. Silvia. E aí